Um abraço a todos. Começa aqui na TV8 a cobertura da Copa Petrobras de Tênis 2009 etapa São Paulo com a partida das quartas de final entre Júlio Silva e Santiago Ventura. Júlio Silva, 30 anos, brasileiro de Jundiaí, 1,73 de altura, 69 quilos, profissional desde 1999, atual ranking 154, melhor ranking 153 em 5 de outubro de 2009. Premiação em 2009, pouco mais de 45 mil dólares na carreira, em torno de 368 mil dólares. Primeira rodada, vitória sobre o convidado brasileiro Marcelo de Moliné, 6176. E na segunda rodada, vitória sobre o Rui Machado de Portugal, cabeça de chave meia dúzia, 7660. Essa foi a campanha de Júlio Silva até as quartas de final. Santiago Ventura, cabeça de chave número 4, espanhol de 29 anos, nascer em Castellón, residente em Burriana. 1,83 de altura, 78 quilos, profissional desde 2001, 115 é o ranking atual, melhor ranking 65 em 3 de março de 2008. Premiação em 2009, pouco mais de 196 mil dólares, na carreira um pouco mais de 1 milhão. Na campanha às quartas de final, ele venceu na primeira rodada a Axel Michon, da França, vindo do qualificatório, 6-4, 6-3. E a Juan Pablo Brzezic, da Argentina, na segunda rodada, 6-3, 6-3. Confrontos diretos, duas vitórias de Júlio Silva em três jogos. No último confronto, vitória de Silva por 3-6, 6-3 e 6-2. Na Copa Petrobras, deste ano 2009, etapa de Buenos Aires, nas quartas de final. E o vencedor deste confronto jogará contra Nicolás Lapente, do Equador, cabeça de chave número 5. Ou Juan Inácio Tchela, da Argentina, cabeça de chave número 2. E agora vamos para a quadra central do Clube Harmonia, para a primeira partida das quartas de final. Senhoras e senhores, só para pegar, será disputado a maniola de 3-6, que eu vou esquentar aqui. Vila Silva, venciu o soteio, e escolheu o soteio. Bom, esses dias que vocês estão vendo aí, não é de boa recordação, não. Ele esteve no Vila Lugos, no aberto de São Paulo, e é um amigão do Cabo de Vila. E já sabemos qual é a identidade dele. Carlos Dias. Carlos Dias é colombiano. Deu para se notar pelo sotaque espanhol de nosso amigo. Pode dizer tempo, e vamos começar com isso daí, não é, meu amigo? Já já teremos, portanto, o início da partida, aqui, da Sociedade de Harmonia de Tênis, Zona Sul de São Paulo. Lembrando que a Esporte TV, felizmente, não está aqui, portanto, a TV8 está com exclusividade aqui, para apresentar essa partida. Aí está o Santiago Ventura, já se colocando para receber o serviço de Júlio Silva. Corajoso, Júlio Silva, escolheu receber, ele ganhou o sorteio, segundo o senhor Carlos Dias, é da árbitro. Vamos começar aí com a partida. aqui na quadra central, temos uma boa estrutura. 1º 7, ao serviço de Júlio Silva. Ready? Vai. Júlio Silva. Vai lá, Júlio Silva. 15 a 0. E começa sacando um ACE 15 a 0. Engraçado que tem um velocímetro, marcador de velocidade do SAC, que nem registrou, ou foi tão rápido que eu nem vi a velocidade. 15 a 0, hein? 15 a 0, hein? Belo contra pé, hein? Do Júlio Silva, fazendo 30 a 0. Grande jogada. Lembrando que o Júlio Silva, ele vence no confronto direto contra o Santiago Ventura. Tem duas vitórias em três jogos. Inclusive, ele venceu a última partida, o último confronto entre ambos. Segundo saque. 40 a 0. Bola na região do Ventura. Game point para Júlio Silva. Game point para o Júlio Silva. Primeiro game. Tentou aquela deixada bem típica dos espanhóis. O Santiago Ventura jogou fora. Game point para o Júlio Silva. 1 a 0 no primeiro set. Paulo Sandricio, Santiago Ventura. Segundo game do primeiro set. Servindo Santiago Ventura, da Espanha. Segundo saque. 15 a 0. Jogou uma o aí o Júlio Silva. Nesse disparo de direita. 15 a 0. Esta é a primeira partida das quartas de final da Copa Petrobras de Tapa São Paulo. Rola fora de Ventura. Uma dúvida na marcação. Carlos Dias vai ver a marca. Rola fora. 15 iguais. Segundo game do primeiro set. 15 iguais. Infelizmente não tivemos aqui o privilégio de uma posição melhor aqui para a transmissão, mas enfim. 15 a 0.30. Agora o disparo, a bola cruzada aí do Ventura para fora. Já começa tendo um pouco de dificuldade aí o espanhol. Temos agora 15 a 0.30. 30 iguais. Grande bola do Ventura. Bola ganhadora na paralela de backhand. Estou com saudades da quadra central do Vila Lobos aqui. Realmente é difícil. 30 iguais. Leva o saque, sobe a rede de Ventura e... 40 a 30. E vai para o Smash para vencer o ponto. 30. Game point. 40 a 30. O lacar lá no fundo está marcando 40 iguais, mas... Está totalmente equivocado. Segundo saque. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Game point. Ventura. Bela ataque de Santiago Ventura. Júlio Silva não conseguiu fazer a devolução. A bola parou na rede. E o espanhol mantém o saque 1 a 1 no primeiro set. Terceiro game do primeiro set, sacando Júlio Silva. Segundo serviço. Segundo serviço. Bola dentro no segundo serviço. Portanto, ele repete o saque. Grande bola de Ventura. Vem para o Smash. No contraperro defendeu Júlio Silva. Grande bola. 0 a 15. Só que ele foi para o Smash do outro lado, não dando chances de defesa para o Júlio Silva 0 a 15. 15 horas. Bela, o saque e o e-se de Júlio Silva a 170 km horário. É o segundo e-se dele na partida. 15 iguais. Belo saque angulado. Belo saque angulado aí, Júlio Silva. Ventura cometeu o erro na rede. 30 a 15. Só que agora pegou mal o Júlio Silva neste golpe de forehand. 30 iguais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto